Vou deixar... Você não é tarólogo também. Eu já fui. É verdade, é verdade. Eu tive uma fase na minha vida que eu jogava cartas. E ficou meio estranho isso, porque... Eu tinha um amigo meu advogado e ele namorava uma garota que trabalhava numa casa de programa. De garota de programa. Ele fazia programas, né? E ia na minha casa pra eu jogar sorte. Tirar sorte pra elas, dar as cartas. Queira como queira falar, como queira chamar. O meu apartamento começou a ficar assim, muito tumultuado. O pessoal começou a ir lá pra... Tinha muitas garotas de programa lá. Mas era pra eu ler as cartas pra elas, né? E aí os vizinhos começaram a reclamar. E aí eu falei, não, isso não vai dar certo. Não, não vai. Oferecimento. Giasse Construtora. Pra você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. O cara é mágico. 35 anos de história. O Mr. M do sul do Brasil. Franco do Vale. Que prazer lhe receber. Igualmente, igualmente. Você não revela a mágica. Não, eu ensino algumas, né? Mas eu não revelo. Não posso revelar a mágica. Mas não me chame de Mr. M. É uma ofensa pro mágico. Pra mim não é. Pra mim não é. Mas pra 99,9% dos mágicos é. O Mr. M não ajudou um pouco os mágicos? Eu tenho essa ideia. Que sim. Porque nunca se falou tanto em mágica quanto depois do aparecimento do Mr. M. Depois que ele apareceu, surgiu um monte de mágico. Você entra no YouTube hoje e tem criança lá de 6 anos ensinando mágica. Então, eu não acho que atrapalhou. Ele colocou a mágica em evidência. E também ninguém deixou de fazer show, porque o Mr. M me ensinou como é que aparece um elefante. Até porque você não tem um elefante em casa pra fazer aparecer. Você não tem uns espelhinhos de 100 metros de altura, né, cara? Eu, particularmente, não acho que atrapalhou. Você tem 35 anos de história. Por que você começou a fazer mágica? Meu pai industrial em São Paulo. Eu, de 18 anos. Aquele filho que briga com o pai, sai de casa. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Dessa continuidade da empresa dele. Saí de casa. Obrigado com meu pai. Estou passando em São Paulo numa loja. Obrigado. Obrigado com o pai. Obrigado com o pai. Estava lá, precisa de balconista. E eu sabia fazer um ou dois truques pequenos, assim, de cartas. Entrei na loja. Nossa, você sabe fazer mágica? Falei, alguma coisa. E deu três mágicas. Olha, então você treina aqui. E daqui a pouco eu venho pra ver como é que você vai se sair, pra ver se eu vou contratar você. Deu certo, me contrataram. E era uma rede de lojas que tinha em São Paulo. E eu comecei a fazer folgas de balconista. Faltavam lá, eu ia lá e cobria. E eu vendia muito bem. Montaram uma loja de atacado. Me mandaram pra lá. Quando eu vi a margem de lucro que dava, eu falei, ah, não, então eu vou vender mágica, né? Eu vou comprar e revender. E aí comecei comprando e vendendo mágicas. Fazendo eventos, fazendo feiras. Automágica, você tinha que demonstrar a mágica. Tinha que demonstrar. E fui conhecendo outros mágicos. Então eu comecei também a fazer shows de mágica. E aí foram, já se passaram 35 anos. Vendendo mágicas e fazendo mágicas. Mas eu imagino que no começo você não tinha a destreza que você tem hoje. Então, obrigado. Não, imagino que o começo pro mágico é meio traumático, cara. Então, mas eu, graças a Deus, eu tinha uma habilidade muito boa já com um ano de mágica. Eu tinha essa destreza. Lógico que com o tempo você vai aperfeiçoando. Mas eu com um ano era muito legal, porque quando eu apresentava alguma coisa, e a pessoa, quanto tempo você faz mágica? Um ano. Nossa, um ano você faz tudo isso, que legal. Quanto tempo você faz mágica hoje? 35 anos, também 35 anos. Ah, mas também, 35 anos no mágica é absurdo. Mas eu sempre fui muito dedicado. Quem gosta mais da mágica, Franco? A criança ou o adulto? Hoje é a criança. A gente teve uma mudança de público muito grande. Os adolescentes já não se interessam tanto. Não dá bola pra mágica. Eles querem um celular bom, eles querem uma roupa de marca. A mágica é abrir o YouTube rápido, né? Isso, é. Querem ter um canal no YouTube na mágica. Se abrir o rápido, tá bom. Tá bom, é o que eles querem. Então esse público a gente perdeu. O adolescente não se interessa muito. A criança, sim. Tanto que hoje meus shows são 50%, 60% infantil, 40% corporativo. Eu faço pra empresas também. Confraternizações e lançamentos de produtos. Então a gente dividiu... Mas, Franco, eu acho a criança meio maldita, porque eu só sabia fazer aquela de arrancar o dedo. E aí eu fiz pra uma criança de 4 anos e ela falou assim, o teu dedo tá dobrado. Me decepcionou, cara. Me decepcionou, minha criança acabou comigo, Franco. Não, então você vai fazer aparecer um coelho de 8 e o menino fala pra você, eu vi o Felipe Barbieri ensinando isso no YouTube. Ah, tá de sacanagem, cara. Isso também não atrapalha, cara? As crianças ensinando no YouTube ou não? Ou o YouTube também não? Você tem que se reinventar. Eu pego mágicas que são conhecidas e faço ela, mas com um segredo diferente. E aí quando a pessoa, ah, é assim. Eu falo, não, assim não é. Então você tem que se reinventar. O pessoal tenta adivinhar sempre, cara? Muito. Tem o público, tem aquele que é chato, né? Sempre tem o chato na plateia. Eu tenho uma cunhada assim. O que? Ela tenta adivinhar tuas mágicas? Eu faço, ela tenta adivinhar, mas eu sou apaixonado por ela, então eu perdoo. E o pessoal às vezes acerta? Nem sempre. Porque, é o que eu te falei, eu faço de uma outra maneira. Eu tento... Mas uma coisa muito engraçada é quando você erra uma mágica. O Evandro que está sentado ali, meu amigo, ele já presenciou isso. Se eu estou em um evento assim de 10 horas, 10 horas fazendo mágica, o evento tem 10 dias. No último dia eu estou muito cansado. E algumas coisas aí eu te dou, por exemplo, uma carta que eu forcei a carta para você, né? Eu posso te dar a carta que eu quero, você achando que pegou, a carta que você quis, mas eu coloquei a carta na sua mão. É por isso que eu não gosto de mágico, mágico é maldito, cara. Eu também detesto, eu prefiro as mágicas, eu acho elas mais bonitas. Bem mais lindas, né? Bem melhores. As assistentes, tem umas que são muito eficientes. E eu me perdi. É, viu? Como eu também faço mágico se perder, viu? Não é só mágico fazer a carta se perder. Me perdi mesmo. A gente parou onde? Na carta que você dava, a carta que você queria. Isso, então. 10 horas, 10 horas fazendo mágico. E aí eu esqueço a carta. E a carta da nossa mãe eu tenho que dizer qual é a carta. Aí eu... Espera, deixa eu fazer uma melhor, que essa aqui não está boa. Aí o Evandro já presenciou isso e riu. Minha mulher falou que esqueceu a carta. Então isso às vezes acontece. Mas aí você tem que ter uma saída para que o espectador não saiba que você está errando. O grande segredo é distrair o público no momento certo. Sim, não é na mágica, né? Na mágica. É sempre esse. O médico não pode cortar uma veia e relata e... Mas o mágico tem essa habilidade, né, cara? Tem, tem. Você fazer eu olhar para um lugar que você quer que eu olhe para a mágica acontecer no outro momento. Deixa eu ver se eu tenho uma... Tá, vamos lá, vai. Eu quero é mágica. Vamos tirar isso aqui daqui. Eu quero é mágica, vai. Não, só em cima do que você falou. Por exemplo, aqui, uma bolinha. Vamos lá. Bolinha. Bolinha. Você pega a bolinha e fala para você. Segura. Ela não está aí, né? Ela está lá. A sua atenção estava onde? Aqui. A bolinha estava lá. Mas vamos fazer mágica, então, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer mágica. Escolhe uma, vai lá. Vamos começar por favor. Esse é um livro velho, né? Um livro velho. Um livro velho. Surrado. Eu digo que poderia ser minha vida. Não surrada, né? Mas já com um tempo de estrada. Essa tua barba branca está parecendo um livro, velho. Ela está bem surradinha. Você está bem melhor na foto, hein? O que faz o Photoshop, né? Essa foto está bem melhor. Você sabe que tem gente que olha essa foto e fala, pô, essa foto tem uns 10, 15 anos. Não tem. Tem dois anos essa foto. E não tem Photoshop, porque o pior não tem. Está ruim. Está ruim. Não sei se foi mágica. Bom, então eu digo que poderia ser minha vida esse livro. Já 55 anos, pouco rodado, com algumas histórias. Com algumas histórias. Mas como principal, o calor que eu tenho pelo que eu faço. O calor do meu trabalho. Vamos fazer mágica. Vamos falar de amor? Vamos falar de amor. Você falou que fazer mágica é de amor. Isso, então eu tenho aqui alguns elementos, eu vou deixar aqui em cima uma carteira. Ok. Eu vou deixar um baralho. Vou deixar... Você não é tarólogo também, né? Eu já fui. É verdade, verdade. Eu tive uma fase na minha vida que eu jogava cartas. E ficou meio estranho isso, porque... Eu tinha um amigo meu advogado e ele namorava uma garota que trabalhava numa casa de programa. De garota de programa. Ele fazia programas, né? E eu na minha casa, para eu jogar sorte, tirar sorte para elas, ler as cartas, como queira falar, como queira chamar. O meu apartamento começou a ficar, assim, muito tumultuado. O pessoal começou a ir lá para... Tinha muitas garotas de programa lá, mas era para eu ler as cartas para elas, né? E aí, os vizinhos começaram a reclamar. E aí, afinal, isso não vai dar certo. Não, não é esse o caminho. Vai. Vamos lá. A mágica é de amor. A mágica é de amor. Um baralho fora da caixinha, uma carteira, um baralho na caixinha. Tá. Cartas misturadas. Eu quero que você me diga um número entre 10 e 20. Um número qualquer, um número aleatório para você. Vai. 15. 15, é aleatório. Isso não tem significado nenhum para você, esse número. 15. Eu vou cortar 15 cartas. Com certeza, tem 15. Segura assim, por favor. Você vai jogar todas aqui, virada para cima. Virada para cima? É. Quando chegar a última, a última você não vira, você segura. Primeiro, vamos ver se tem 15 cartas, tá? Pode virando para cima. Aí, aqui. São todas diferentes. Uma, duas. Pode pôr em cima mesmo da outra. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Calma. Quatorze, vira. Quinze. Não vira ainda, não vira ainda. Não vira, não vira. Não vou virar. Peguei. São todas diferentes? Todas. Todas diferentes. Nós estamos falando sobre... Amor. 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 A décima quinta carta. Eu já me perdi agora. A décima quinta. Tá. Que carta que é? É um coração, né? Simboliza o amor. Não, tá de sacanagem. Se você fala 16, seriam coringa, 17, seriam 8 e assim por diante, né? Só se trouxe um aso de copas e foi juntar na décima quinta carta que você escolheu. Eu quero que você... Eu soube da raiva de ti, já. Nem comecei uma entrevista, já. Não, no final você está apaixonado. Não, que isso, cara. É a comecei da raiva. No final você faz uma declaração de amor para mim. Você vai... Pode ser, sério. Você vai fazer uma declaração de amor para mim no final. Você vai. Cadê o aso, por favor? Eu quero que você faça um coração grande, grande nessa carta. Ok, um coração grande. Coração grande, isso. Meu coração... Ah, o coração está meio estranho, né? Coração. Coração grande. Aqui, aqui. Olha lá. O dia de hoje... O dia de hoje é dia 6. O dia 6. O dia 6, não é hoje? 6, 8? 6, dia 6. 6 ou 5? 6. 5, 5. De hoje é dia 5. Só 5, bota? 5 do 8. 5 de agosto. A gente está gravando esse programa dia 5 de agosto, tá? 5 do 8. A hora. Agora, vamos ver. Agora são 16 e 13. 16 e 13. Seria impossível ter um ar de copas com coração, com 5 do 8, com 16. E lembrando a todo mundo que não há nada combinado aqui. Não, é verdade. A gente não faz mágica combinada. Então, essa carta agora vai representar o amor mesmo no coração. E esse baralho redondinho agora pode representar o mundo. O mundo. Mas eu acho que o mundo é dividido em dois tipos de pessoas. Pessoas boas, não boas. Amigas, não amigas. Aquelas que querem seu sucesso, infelizmente aquelas que vão te atrapalhar. Infelizmente o mundo é assim. Que todas convivem no mesmo espaço. Coloca o amor aqui, por favor. Onde você quiser. Coloca o amor aqui. Isso. E quando a gente fala de amor, alguns amores ficam escondidos. Correto? Ficam escondidos. Eles só vão aparecer no momento certo. Naquele momento certo. Eles aparecem. Certo? Demais. Por favor, coloque de volta. De volta. De volta. Vamos esconder o amor. Vamos esconder o amor aqui. Vamos esconder o amor aqui. Vamos esconder o amor aqui. Você deve ter algum amigo em especial. Tem. Tem aqueles amigos que a gente tem um amor por ele. Aqueles que você também tem alguns assim. Porque o amigo verdadeiro, quando ele tem amor por você, o amor, não importa se você está para baixo na vida. O teu amigo sempre vai te pôr para cima. Sempre. Demais, cara. Tem outro tipo de amor também. Tem aquele amor disfarçado. Aquele que tem que ficar escondido. Por favor, faz assim com o dedo. Sim. Para onde você quiser. Essa carta é mesmo? Essa aí. Essa carta. Fica em cima. Então tem o amor escondido. O amor disfarçado. O amor de amigo. E aquele amor que, às vezes, ele tira o disfarce. E aparece. Demais. Mas, infelizmente, tem aquele amor que é preso. Você conhece alguém que já passou por isso? Já. Já, né? Tem pessoas que chegam a aprender o amor. De que maneira? Assim. Aqui. Embaralho. E um amor... Preso. A pessoa sufoca o outro. Sufoca. Mas, o amor preso... Ele pode escapar. Ele pode sumir na frente de todo mundo. Mas, o mais interessante... Por favor, segura aqui. Segura. Sua mão foi verdadeira. Segura. Segura aqui. Verdadeira. Verdadeira. Estou segurando aqui. Nada, 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 nada vai estragar porque ele vai estar muito, muito bem guardado. É, eu quero acabar a entrevista agora. Eu quero acabar agora. Para mim, não ter mais entrevista, foca aqui. O cara está de sacanagem. O grande segredo do mágico é ter uma habilidade gigantesca na manipulação das cartas. Ajuda. Ajuda muito? Ajuda muito. Essa é a... Por exemplo, aqui. Você me falou uma vez que você não podia mais jogar baralho com ninguém. Você confessou que é muito fácil você, por exemplo, manipular um jogo de baralho. Sim. Por exemplo, onde você fala para, eu te dou um 10 de ouro. Manda parar. Para. 10 de ouro. Então, para mim, isso é muito fácil. Coloque de volta. As pessoas ficam igual eu, assim, igual um palhaço. Você quer em cima ou embaixo do baralho, 10 de ouro? Onde é que você quer? Embaixo, vai. Embaixo. Já, sim? De cara? Já de cara. O que mais que a galera curte muito, Franco, que você faz assim, a galera pira. Vamos fazer na volta, vai. Vamos fazer na volta, pode ser? Pode. Grande prazer de receber aqui ele, Mágico Franco do Vale. É rapidinho, é só o tempo da gente fazer uma... Mágico no intervalo? Vamos embora. Tirar um coelhinho aqui. Coelhinho. Passarinho. Já volta. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites. Perdeu uma entrevista do programa Humanos? YouTube, lá no YouTube, no programa Humanos Talk Show, você vai curtir todas no canal oficial, inclusive esta com o Mágico Franco do Vale. Vamos lá. 35 anos de história. Você falou que fez mágica pra Xuxa, pô? Já fiz pra Xuxa, já fiz pra Xuxa. Mas o que mais? O que mais? Você conheceu o Silvio Santos? Sim. Não, conheci a Xuxa até não é. Agora, o Silvio Santos... Ele manipula também o Silvio Santos. O Silvio Santos é um monstro, né? Ele manipula tudo, o Silvio Santos. O Silvio Santos, o que você quiser, ele manipula. Ele é muito bom. Muito bom. O que mais? Vamos lá. O que você trouxe? O meu... O teu pai é vivo ainda? Não, já faleceu. O meu também já faleceu. Meu pai era um nordestino. Ele dizia que veio do Ceará, um pau de arara. E meu pai não tinha estudo, mas foi um cara que conseguiu estar muito bem na vida. Mas meu pai nunca me disse, eu te amo. É o jeitão dele. Talvez o meu avô educou ele assim, de um jeito mais rude. Nunca me disse, eu te amo. Eu queria muito que meu pai fosse vivo pra... Eu dizer pra ele, eu te amo. Como eu digo pro meu filho, pro meu neto, pros meus amigos, eu sou muito de eu te amo, eu gosto muito disso. E um dia, conversando com uma psicóloga, ela me disse, Franco, muitas pessoas têm dificuldade de dizer eu te amo, por incrível que pareça. Ela falou, eu conheço casais que estão há anos casados e não conseguem dizer eu te amo. Você consegue falar isso fácil pras pessoas? Consigo. Se eu disser pra você, o que que tá escrito aqui? Aí, vamos ver. Nada, né? São desenhos, né? É. Os quadrados e tal. Então eu descobri o seguinte, que as pessoas que têm dificuldade pra dizer eu te amo, sabe o que que falta? No relacionamento, um pouco de calor. Porque se tiver calor, olha que legal. O que que tá escrito aqui? Eu te amo. Eu falei que você ia fazer uma declaração de amor pra mim, né? Ah, tá certo. Mas... Daqui a pouco não tem... Como é que é que a gente não tem ponto de... Ele tá sendo a esquerda que eu como... Aquele... O ponto da chuva aqui? Não pega, não pega, não pega. E aí, quando uma pessoa te diz eu te amo, ela me diz também que tem pessoas que falam eu te amo, mas o outro não consegue dizer eu te amo. Não consegue. Aí o que você faz? Com o mesmo calor daquela pessoa... Vamos lá. Você diz... Eu mais. Eu mais. Olha lá. Eu mais. Continuando falando em amor, eu durante um bom tempo, eu fiz mágica em hospitais. Poucas pessoas sabem disso. Eu comecei a contar isso recentemente. Nesses 35 anos eu tive uma fase na vida onde eu fazia mágica nos hospitais. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário. As crianças, se eu estou a oncologia, ia lá, visitava, fazia mágica. Você transformava a vida das pessoas, imagina. Sim, era muito bom. Mas eu me entrego muito. Me entregava muito. Eu não tenho feito mais isso. Me entregava muito nesse trabalho. E eu tinha o hábito de não chamar nenhuma criança pelo nome. Quando eu entrava no hospital, eu pegava um detalhezinho nele e batia um apelido nele. Era uma maneira de identificar sempre um menino do outro. Porque eu podia entrar num quarto e ter dois Luiz, dois Antônios. Eu queria que um fosse totalmente diferente do outro. Cada um com a sua identidade. Cada um com a sua identidade. E tinha um menino que quando eu entrava, ele fazia assim com os braços. Para me receber, ele não caminhava. Tadinho, ele não caminhava. E me recebia sempre de braço aberto. Um dia eu chego lá e ele fala, Franco, eu trouxe um bonequinho. Que é este bonequinho. Falei, vamos fazer eu me levantar igual bonequinho? Falei, como? Você não faz mágica, Franco? Eu faço. Põe ele na mão. Coloquei na mão. Falei, se o bonequinho levantar, eu levanto? Eu falei, não sei, a gente pode tentar. E a gente tentava e o bonequinho não levantava. Mas eu dizia para ele, não, calma que um dia você vai levantar. Um dia isso vai acontecer. E toda vez que eu ia no hospital, bracinho aberto, já tirava o bonequinho da gafetinha do lado. Não, já tirava, estava lá. Está aqui o bonequinho, vamos tentar hoje? Vamos. Mano, um dia eu chego lá, a cama está vazia. Eu não consegui fazer mágico naquele dia. Eu saí, virei, fui embora. Eu tinha as outras crianças para fazer mágico para eles, eu não consegui fazer mágico naquele dia. Passou muito tempo, muito tempo. Eu estava no hospital, com outro motivo, uma voz assim atrás de mim. Oi, mágico. Parecia cena de filme. Sabe quando você vira lentamente assim? Porque eu falei, conheço essa voz. Era ele, de pé. Cara, desmontou, né? E quem estava com ele, o bonequinho, ele nunca se separou do bonequinho. Aí eu falei, cara, eu acho que hoje a mágica vai dar certo. Porque você já está de pé. Eu pego o bonequinho e coloco na minha mão. E nós dois juntos. E o bonequinho se levanta. Se levanta. E se levanta. Quando eu pego o bonequinho, eu vou entregar para ele, ele fala, não, é seu. Porque se um dia você mudar para uma cidade e a gente não se vê mais, você sempre vai lembrar de mim. E desde então, eu carrego esse bonequinho comigo há anos. E poucas pessoas sabem dessa história. Acho que nem o Ivan sabia dessa história. E eu carrego ele comigo. Se a gente levar isso para uma... Vamos ver com a conclusão que a gente tira dessa história. Primeiro, se você vê uma situação, tem uma opinião formada sobre aquilo que você viu naquele momento. porque pode não ser a situação verdadeira do que você acha que você está vendo. Segunda, você pode se afastar de alguém e esquecer de outras pessoas que precisam de você. Então, você não pode, por causa de um amor perdido, que é um amor muito grande para esse menino, esquecer os outros. Se afastou de todos. Se afastar de todos. Não pode, não pode. E terceiro, se você perde um amor na vida, pode ser porque você vai reencontrar depois muito mais forte. Então, a gente não pode se desesperar. São as três lições que eu tirei dessa história do bonequinho. E levo comigo e comecei a contar ela por aí. Uma coisa que eu gosto muito do mágico é que você fala da contação de história. O mágico, ele é um grande ator. Ele cria o espetáculo e não é só a mágica. Sim, não. Você tem que criar todo o momento. Isso é a parte mais importante? Ajuda, mas no meu caso, como eu tento trazer as histórias verdadeiras, é muito comum, eu comecei a fazer isso recentemente nos shows, e as pessoas me perguntam, mas é verdade? Eu falo, ela é uma história e eu deixo você concluir se de fato ela teve esse final ou não teve esse final. Vai ficar na tua imaginação. Ela é verdadeira. A pessoa tem que sair do espetáculo encucada? Tem, tem. Ela tem que sair assim na mágica. O cara tem que acordar no meio da noite e dizer assim, mas como é que aquele diabo fez isso? Esse é o... Eu tenho pessoas que me ligam depois do show. Me ligam. Como é que você fez? Só para mim. Como é que você fez aquela mesa levitar? Aí é aquela brincadeira que todo mágico faz, né? Você sabe guardar segredo? Sim, eu também. Eu também. Então pronto, não pode. Mas você transmite a sua mágica para alguém? Para você dar aula, por exemplo, de mágica ou não? Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais tempo de dar cursos presenciais. Eu não tenho como. Porque eu trabalho com eventos no Brasil inteiro. Você me acompanha, você vê que eu estou sempre viajando. Então, graças a Deus, eu não consigo mais curso presencial. Através do DVD, sim. Eu tenho uns kits de mágicos que eu vendo. Mas eu tenho me dedicado mais aos shows. Eu sei que devagarinho o mágico do palco vai tomar conta do mágico que vende mágicas. Eu estou caminhando para isso. A minha vida está caminhando para isso. Quando eu começar, por exemplo, eu quero aprender mágico, eu começo com o que? Baralho? A primeira história é o baralho? Normalmente as pessoas começam com o baralho. Por ser um objeto simples, de fácil acesso, de fácil transporte e que te dá uma infinidade de efeitos. Eu tenho catalogado no meu computador mais de mil mágicas com baralho comum. Aí as pessoas falam, mas baralho comum e baralho preparado existem. Antigamente não se dizia isso, mas hoje com a internet não dá para você esconder muita coisa. Você tinha um baralho mais preparado? Tem, existem baralhos próprios para o mágico. Por exemplo, aqui. Você conhece cartas de baralho? Só os que eu jogo canastro, né? Então você conhece cartas de baralho. Vamos lá, vamos ver. Então vamos supor que você fosse uma pessoa que não conhecesse. Acontece muito no show. Então eu faço essa brincadeira aqui. Vamos supor que você não conhece cartas ou você me diz assim, eu conheço mais ou menos. Tá, mais ou menos. Aí você conhece cartas de baralho? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, eu tenho um baralho aqui misturado. Deixa eu perguntar para você aqui. Que carta é essa? Você é um rei. É porque você conhece cartas. Você tem que dizer que não conhece, a pessoa fala, é um cara de florzinha. É um cara de florzinha. Você sabe que isso é um cara de florzinha. Então eu vou facilitar para a pessoa. Manda parar onde você quiser. Para. Pega a carta, olha, mostra para a câmera, mostra para a plateia. Posso mostrar? Sim. Você viu a carta? Eu não, eu vi. Tá, e que carta aqui é? Nada. Então a pessoa não conhece cartas mesmo? Então não é nada. Pode ser qualquer coisa. Uma carta branca qualquer. Isso é um baralho preparado. Então você sempre vai pegar a carta branca. Qual o número que as pessoas mais pedem? Que mais me pedem para fazer? Tem mais assim que... Eu te falei, eu gosto daquilo que você tira as cartas da mão. Eu acho aquilo maravilhoso. Me pede muito a carta que muda na mão da pessoa. Muda aqui? É a minha mão? Vamos lá. Com sua mão. Tá, vamos ver. Então vou fazer esse daí. Cartas misturadas. Aleatórias, né? O baralho tem que ser sempre novo ou não? Ele novo facilita. É mais fácil de manipular? É. Tire uma carta qualquer. Mostre para a câmera, por favor. Olha lá. Coloque onde você quiser. Ok. Outro dia eu falei, seu cara pôs a carta no bolso, mano. É, não. Pôr onde você quiser. Tem que ver se eu vou me lembrar, né? Não posso esquecer, velho. Ok. Você me dá duas ou três chances para que eu ache a sua carta? Podia dar uma só, né? Não, mas duas. Duas, duas. Abre a mão, por favor. Foi essa? Não, não foi. Não foi. Se não foi o cinco, segura, por favor. Foi o dez de ouro. Também não foi. Opa. Sete de ouro. Também não. Você está com uma de riso, esqueceu a carta. Não, não. Que carta que era? Pode falar. Era um dois, né? Sua carta? Não precisa nem mostrar, né? Eu já sabia que tinha um dois aqui. Não precisa nem mostrar, cara. Mas então foi o seguinte, faça uma marca nela. Vai lá, ela começou a marca de novo, vai. Isso. Fazer uma marca, vai. Vou botar aqui, RTV. RTV. Ali, ó. Vou mostrar aqui. Um dois. Um dois que é RTV, vai. Marcado. Coloque ele aqui. Aqui. Em cima, por favor. Isso. Um monte do rei. Um monte do dez. Eu deixo a sua carta aqui. Só empurra ela para dentro, por favor. Empurra aí. Ok. Está ali. Sua carta. Dizem que a mão é mais rápida do que os olhos, né? É. Bem mais. Eu acredito que sim. O franquia mais rápido é o programa. Acabou, cara. Ah, que pena. Mas a gente volta outro dia para fazer mais. Você faz muito evento aqui na região, cara? Na região, nem tanto. Você está fazendo mais fora. Eu te acompanho, você está muito sempre viajando. Porque como eu já tenho essa agenda de eventos há anos, então sempre tenho feito alguns trabalhos aqui, mas sempre mais fora. Eu estou indo amanhã para Jaraguá do Sul. Vou fazer a Feira do Livro. O mais longe que você já foi. Nossa, eu fui a Belém do Pará. Eu fui a Salvador, Recife, Maceió. Já dei muito, muito. Eu dei a Bienal do Rio esse ano agora. Qual a coisa maior que você já fez desaparecer? A coisa maior? Elefante? Não, elefante não. Deixa eu ver. A coisa maior que eu fiz. Você faz as pessoas desaparecerem? Faço, faço. Pessoas, é. Acho que o maior... Pessoa no palco aquele desaparecer? Eu tenho uma história bem curtinha, a gente tem um minutinho. Claro, tem. Uma feira agropecuária no Mato Grosso, um contratante liga. Franco, eu tenho um trator aqui, uma empresa vai lançar um trator. Eu sou representante deles, eu quero fazer esse trator aparecer no meio do gramado na feira agropecuária. Tem como? Tem. Aí passa o orçamento para ele. Ele me retorna. Você está louco, Franco. Qual o valor que você está me cobrando? O trator não custa isso? Não, mas é o valor para esse número, para fazer esse trator aparecer. Não, não pode. Eu vi na televisão, o cara fez foi um avião, era quatro madeirinhas, levantou quatro madeirinhas, baixou, tem um avião, mas é só um tratorzinho. Quatro madeirinhas para um avião, está de sacanagem. Então, Franco, obrigado pela presença. Muito obrigado, é sempre bom estar contigo, você me querido. O pessoal te acha onde? Na rede social. Rede social Franco do Vale. Franco do Vale. É o mágico em Criciúma. Fácil. É fácil. Grande bruxo, obrigado pela presença. Eu agradeço, agradeço. Prazer estar com você todas as noites e olha, não esqueça de uma coisa, gostando ou não de mágica, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Construtora, pra você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?